Música Olá amigos do Automobilismo Virtual! Começando mais um Circuito X-Play nessa nossa terceira edição. Ainda estamos procurando a melhor forma de trazer o resumo da semana da X-Play aqui pra vocês. Então se alguém tiver uma crítica, um comentário positivo, pode deixar ali nos comentários, ali embaixo do vídeo, que a gente vai ler com muito carinho e tentar trazer da melhor forma pra vocês o resumo da semana aqui. Então essa semana a gente teve uma programação cheia na X-Play. A gente começou na segunda-feira com a terceira etapa da VPG GT3 no Circuito Virtual de Norris Ring, na Refactor 2. Na terça-feira a gente teve a primeira etapa da Master Series Série A com a Ceto Competizione da Liga OKBR. Na quarta-feira tivemos a terceira etapa do Campeonato TT Dobra da Liga OKBR, com o NASCAR no simulador Refactor 2. Na quinta tivemos a rodada cheia da Liga Virtual American Racing, com a segunda etapa do Gratis Ragazzi no Circuito de Valência e a primeira etapa do GT3 em Silverstone, tudo no Refactor 2. E para fechar a semana tivemos a prova da Cisco Air Endurance da Liga Vork, na pista de Huapu, na Parque, no simulador do Automobilista. E vamos começar com a prova da VPG, que foi na última segunda-feira. E bora lá, meus amigos e minhas amigas, vai começar a terceira etapa da GT3 Challenger. A partir de agora está valendo, começa em altíssima velocidade. Olha só como por fora o Adriano Maximiano largou melhor, hein? Largou melhor, só que tem a preferência da curva que é para a esquerda e bora ver quem freia. Agora é o momento do desespero. Bora ver se todo mundo passa bem lá à frente. O Adriano vai tentando sair mais rápido e por fora vai assumindo a liderança. Espetacular a ultrapassagem do Adriano Maximiano, uma largada perfeita aqui dos pilotos. Todo mundo passou bem demais e o Adriano Max já é o novo líder, conseguiu colocar por fora. E assumiu a ponta na curva 1. Já tem novo líder, Ricardo Santos comemorou pouco ali a sua pole position. Vem Adriano Max na liderança da prova. E tem penalização já para Dinomar Redfield. O Dinomito já tem que passar ali nos boxes. Provavelmente queimou a largada. É, possivelmente queimou a largada ali, ó. E ele tomou nada mais nada menos que um stop and goal de 10 segundos. Enquanto você vê novamente o pessoal passando no hairpin. Uma largada perfeita da galera aqui, Tchirquinha. Com uma acirrada e disputa no apertado e tradicional traçado alemão de Norisring, a briga se resolveu nas estratégias de pitch. Contando um pouco de sorte, a equipe vira-copa que conseguiu a dobradinha. O Ricardo Soeiro, do seu Bentley, vencendo a prova. Enquanto Adriano Maximiliano chega em segundo. E fechando o pódio, o piloto Alexandre Baumgartner de Corvette. Para acompanhar o vídeo completo da prova, acessem o canal da X-Play no YouTube. E mais informações sobre a Liga e o campeonato no site www.ligavpg.com A partir de agora, começa a temporada 2022 da Master Series. A partir de agora está valendo em altíssima velocidade. O início de prova aqui em Silverson. O Tchirquinha já mandou o nosso. E olha o Alessandro Silva como vem. Vem para ultrapassar. Vem para assumir a ponta. O Alessandro Silva já vai colocando por dentro. E já vai assumindo a liderança. E lá atrás sem problema. Tem gente ficando lá na frente. O pessoal passa. O Alessandro Silva é o novo líder. Deixa eu ver onde está essa confusão por aí. Luizinho Gonzaga, por sorte, só ele. Acho que o Pedro Scholl, acho que saiu dos botes, eu acho. Não peguei. Mas o Luizinho foi quem eu vi rodando. E acho que o único que conseguiu rodar ali, por sorte, não ficou a galera conseguindo desviar dele. Então foi só um susto. Foi só um susto. O Luizinho Gonzaga quase, quase gerou um problema maior lá na frente. Olha só como o Igor já aparece na segunda colocação. O Alessandro Silva é o novo líder aqui em Silverson. As máquinas vão passando na tela da X-Play. Bora ver uma câmera aqui. A gente consiga ver um espaço maior. Olha os carros da cor ali, olha. Olha os carros da cor. E tem o Rodrigo Lara fora da pista, hein. É o Franco Alvarez assumindo a terceira colocação ali. O Gabriel Felipe aproveitou e ultrapassou o Negrini. Agora os dois estão disputando lado a lado ali. Passou por fora o Renan, hein. Com um dos grids mais fortes do automobilismo virtual brasileiro, a Liga OKBR estreou o campeonato GT3 no circuito de Silverson. A briga entre McLarens, BMWs e Bentleys foi acirrada durante todo o tempo de prova. Provando a competitividade do campeonato, tivemos três carros diferentes no pódio. Pilotando uma McLaren, Igor Rodrigues levou a melhor depois de uma hora de prova. Na segunda posição, pilotando uma BMW, chegou Alessandro Silva. E fechando o pódio, Gabriel Felipe e seu Bentley. O vídeo completo da prova vocês encontram no canal da X-Play aqui no YouTube. Para mais informações sobre OKBR, acesse www.ligaoukbr.com.br Os pilotos já posicionados, nós vamos para a primeira volta no circuito de Las Vegas. E a partir de agora, Neném, está valendo em Vegas. O que se faz em Vegas, fica em Vegas. Puxa o pelotão Arthur Vieira, senta o pé no da direita. E puxa os 26 carros para a primeira volta aqui no circuito de uma mini e meia. Circuito que tem ali inclinação progressiva de 12 até 20 graus das curvas. E você acompanha que essa inclinação faz com que a galera abuse bastante ali, ó. Da parte de cima do traçado, onde é mais inclinado, né. Quanto mais para cima, mais bem que mais ângulo de inclinação. E eles vão contornando, completando ali a primeira volta até aqui. Tudo tranquilo, sem nenhum problema, pelo menos eu não vi problema algum. Vamos embora trazer aqui a nossa torre para dar um posicionamento geral dos pilotos na pista. O Claudio já pulou ali para a segunda colocação. O Franco segue na terceira colocação. E o Benhur Silva é o quarto. São os primeiros colocados que vão passando aí na tela da X-Play Sports. Já vão pela volta de número 2. Não podia faltar a emoção dos Nascars na semana. A Liga ao KBR, com seu campeonato TT Dobra Series, em sua quarta etapa no Trilovol de Las Vegas, teve toda a emoção de uma prova de Nascar proporcionada. Depois de 134 voltas, o pódio teve Fômulo Silveira com o vencedor, Franco Alvarez na segunda colocação, Luciano Rocha em uma ótima corrida de recuperação, fechando o pódio na terceira colocação. O VT completo da prova você encontra no canal da X-Play no YouTube. E para mais informações sobre o campeonato, acesse www.liga.okbr.com.br Bora lá, galera. Para a largada vai começar a segunda corrida da temporada. Começa a primeira prova da noite. E já tem pedalização para o Wagner Ramos. Olha, foi o Ramos, hein? Tomei um susto aqui, achei que tinha sido o Mendonça. Wagner Ramos tomou a pedalização, mas já na largada acabou queimando. E olha os pilotos como mergulham na curva 1 de raio longo, curva de alta velocidade, todo mundo passando bem até aqui. Sem nenhum problema, os pilotos vão avançando nesse início de prova. Esse aí é o líder, Wagner Mendoza, na ponta da tabela puxando o pelotão, com o Anderson Abreu largando bem demais e vindo ali para a segunda posição. Olha o piloto. Ali da Tornado conseguindo uma belíssima largada e a imagem fixada aí. Olha como vai caindo, vai caindo. Quem é ali que está caindo em posições? Eu acho que é o Wagner Ramos, o próprio. Wagner Ramos foi penalizado ali, me parece queimou a largada e já caiu lá para a 15ª posição. Não foi um bom início de prova para um dos carros da WW. Em contrapartida, o Wagner Mendonça, o outro Wagner da WW, está liderando a prova com o Anderson Abreu na segunda. Ricardo Rui na terceira posição. Olha só que imagem belíssima. Passando ali o Vinícius Romão na quarta, Gelson Neto na quinta, Leandro Leni é o sexto, Juliano Bastos o sétimo, Roger Grespão o oitavo, Pablo Bauer o nono e o André Krasauskas já é o décimo larga dona do Krasauskas, piloto da Tinchinel, ganhando diversas posições nesse início. E primeira corrida, são duas etapas, duas corridas na noite de 30 minutos cada. A primeira já está valendo aqui na tela da X-Play. A partir de agora está valendo a segunda bateria da noite e já tem penalização para Roger Grespan. Já sai dali com uma penalização Roger Grespan e o Edson Previato já vai tomando pressão do Pablo Bauer. Vem para cima Pablo Bauer, vem junto com eles o Alisson Borges. Pilotos que pararam na primeira bateria e o Pablo Bauer assume a liderança aqui em Valência. É o novo líder, Pablo Bauer consegue pular na frente e vai caindo, vai caindo toda a vida ali. O Edson Previato já caiu para a sexta posição. Olha só como os pilotos vão se esfregando ali, tentando achar o seu espaço. Aparentemente nenhum incidente, todo mundo se respeitando ali bastante. Lá na frente o Pablo Bauer é o novo líder, na segunda colocação é o Alisson Borges e vai ficando, vai ficando quem ali? Gelson Neto. Gelson Neto vai ficando, vai despencando no pelotão, vai caindo para a décima sexta posição. Enquanto que lá na ponta o Pablo Bauer se mantém com o Alisson Borges em segundo. O Anderson Abreu já é o terceiro colocado e o Vinícius Romão aparecendo ali na quarta. O André Krasauskas é o quinto e eu ia dar o print para saber quem tinha parado na primeira prova em relação à segunda. Mas no momento que eu ia fazer isso, infelizmente nós tivemos a queda do servidor. Então eu sei aqui, o Tchirka também sabe alguns de cabeça, mas a gente não vai ter certeza de todos não para saber quem parou e quem não parou. Eu sei que essa galerinha da frente aí, Tchirka, o Pablo, o Alisson e o Anderson Abreu, todo mundo fez parada. O Vinícius Romão também, o André Krasauskas eu já não sei. O André Krasauskas para mim não parou. É, então não deve ter parado ali o André Krasauskas, é o quinto colocado, já tem um espaço maior ali para a chegada do sexto Ricardo Rui, com o Juliano Bastos na sétima posição. No início da rodada cheia da Liga Virtual America Racing, o seu campeonato monomarca, o Gratis Rarazzi, teve como vencedor da primeira bateria, Wagner Mendonça. Na segunda bateria, o piloto Alisson Borges se aproveitou da estratégia de Pitz para conseguir a vitória no circuito de Valencia. A integrada às duas provas, você pode assistir no canal da X-Play no YouTube e as informações da Liga Virtual America Racing, você encontra em www.virtualamericaracing.com. Vai começar a temporada, hein? E vem aí um dos campeões, hein? Pedro Gomes, largando na frente. Ex-piloto estocar na tela da X-Play, ao lado dele, Ricardo Santos, o português voador que está dando show também nas pistas brasileiras agora. Pedro Gomes e Ricardo Santos vão dividir a primeira curva e a partir de agora está valendo a temporada. Começa em altíssima velocidade. A etapa de Silverson da GT3 Varsiris. Bora ver como eles passam aqui e vamos torcer para passar todo mundo bem. Por enquanto, uma largada boa, mas o problema está aqui, ó. Aqui é onde o negócio fica tenso. Bora ver se todo mundo passa tranquilo. Por enquanto, os pilotos vão avançando. Muito respeito. É um grid para lá de experiente aqui na categoria. E vai todo mundo passando muito bem. Obrigado, sem nenhuma confusão. É uma largada limpa, 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 limpa aqui em Silverson. Pedro Gomes é o primeiro. Ricardo Santos, o segundo, na terceira colocação. Jefferson Richard. Bora trazer a torre na tela da X-Play. E eu falei que o Pedro Gomes é um dos campeões. E esse aí, o Jefferson Richard, é o atual campeão aqui da categoria. Vem no detalhe da imagem, vem ali na terceira colocação, trazendo o Palmgarten em quarto. O Lucas Dietrich, surgindo na quinta colocação. Joey Silvestrini é o sexto. Sétima posição do Jonathan Richard. Oitava colocação do João Bregonce e mudança na liderança da classe AM. Márcio Rincon aparecendo na frente, deixou para trás o Francisco Machado. O Francisco caiu para a décima primeira, o Márcio Rincon subiu para a nono. Está aí a Rui Race liderando entre os pilotos da classe AM. Ou não? Ou eu estou falando besteira? Eu acho que eu estou falando besteira, hein? Bom, pelo menos o carro dele está com a placa de PRO. Mas a informação do meu plugin está como EIM. E agora eu fico em dúvida. É PRO ou EIR no Márcio Rincon? Vamos ter que questionar, hein? É EIM, né, Tchernal? Está no Playz aqui, pelo menos no simulador, está como... Está como o Amp. Pode ser que na hora que fizeram a skin, esqueceram desse detalhe. Vamos aguardar a direção de prova nos confirmar, porque assim a gente notifica. Porque na placa do carro dele está como PRO, mas nas informações de tela está como EIM. Mas Tchernal, que largada, hein? Naquele que hoje é considerado um dos campeonatos mais tradicionais de GT3 do AV nacional, não faltou tradição. Até a famosa chuva britânica apareceu no circuito de Silverson, causando confusão na cabeça dos pilotos. Na categoria AM, a vitória ficou com Alisson Borges, e na PRO, se adaptando melhor com os pneus slicks na fita molhada, o piloto Ricardo Santos conseguiu a vitória nos momentos finais da prova. Em segundo lugar, chegou Pedro Gomes, e fechando o pódio, o piloto Alexandre Baumgartner. O vídeo da prova completa vocês podem assistir no canal da X-Play no YouTube. As informações da Liga Virtual America Racing você encontra em www.virtualamericaracing.com Posicionados, a partir do líder Fabrício Mateucci, é quando estará valendo a prova! E a partir de agora, comece em altíssima velocidade na tela da X-Play Esportes, a terceira etapa da Cisco Air. Endura-se Siris, Oceania, ou para os mais íntimos, a Insa da Oceania. Olha só a passagem dos protótipos, todo mundo tranquilo. Essa é uma curva de raio longo, né? Ó, 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 ó o Porsche ali, ó! Ó o Porsche já atravessando! É o carro do Vinícius Gonçalves, que vai dando uma barrigadinha na curva 1, e eu acho que foi ele o único movimento ali, ou tentou fazer um movimento, o Vinícius Gonçalves acabou perdendo uma posição. Caiu ali para o quinto lugar da GTD. O Mateus segue tranquilo, é carro passando na frente, carro passando lá na reta de trás, e um detalhe desse circuito, ele é completamente plano, né? Então é o tipo de circuito que você pode assistir de qualquer lugar, e você vai ver tudo. Basta ter um morrinho assim, ó, como é que o pessoal está ali posicionado, ele não tem qualquer mudança ali de terreno. É plano do começo ao fim, e na sétima colocação já vai tendo disputa, é a galera da DPI batalhando ali, é o Dani Gomes vindo passando pelo Cherkowski, aproveitou também o Neto, e foi-se embora. Jesus Neto consegue a ultrapassagem, o Cherkka cai de sétimo para nono, movimentação ali na DPI, movimentação por todo o pelotão, uma largada muito tranquila. Para fechar a semana, o Endurance da Vork visitou a pista de Urapu na Parque, na Nova Zelândia. Os DPI e GTs não fizeram feio na apertada pista. E após uma hora e meia de corrida, na GT o vencedor foi Elísio Neto, com Júlio César na segunda colocação. E na DPI, mais uma corrida muito disputada, com a vitória de Fabrício Matteucci e o segundo lugar de Leonardo Di Souza. Para ver a prova completa, acesse o canal da X-Play no YouTube. E mais informações do campeonato no site www.forkseries.com.br Este foi o resumo da última semana da X-Play. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E os links de todas as provas e das ligas estarão na descrição aqui do vídeo. Obrigado e até o próximo Circuito X-Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.forkseries.com.br